Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estou aqui em pleno domingo fazendo a minha skin care, minha máscara esperando essa máscara agir aí, que tem uns 20 minutos pra agir e o vídeo de hoje é respondendo uma tag que nada mais é do que... como é que é o nome da palavra? É, só uma palavra o nome da tag e vou deixar o site aqui na descrição pra quem quiser fazer, tá? tá super convidado, eu amei, site muito obrigado, seus direitos são todos nas descrições e é isso, bora pro vídeo e até... quase que não sai gente, tô tomando chá, tá? Minha garganta tá meio esquisitinha e é isso, tô aqui com as perguntinhas e bora lá, vamos começar nossa, ó como é que tá o tag da máscara bora lá ó, aqui diz assim tag só uma palavra, bate bola só uma palavra e tente responder rápido, fica super divertido seria legal se eu tivesse um cameraman ou uma filmmaker ou alguém atrás das câmeras, seria massa porém, eu não tenho gente, desculpa é isso, é o que vai ter pra hoje onde está seu celular? gravando seu parceiro seu parceiro? amo seu cabelo? maravilhoso sua mãe? linda seu pai? bravo seu objeto preferido a risada conta seu sonho da noite passada? divertido sua bebida predileta? coca o carro dos seus sonhos? o carro dos seus sonhos? o carro dos seus sonhos? calma seu ex? nojento seu medo? pavor o que você deseja ser em 10 anos? feliz com quem você passou a noite passada? o que você não é? falsa o que você fez por último? o que você está usando? roupa livro predileto? não sei a última coisa que você comeu? torrada sua vida? loucura seu humor bipolar seus amigos? tops em que você está pensando nesse momento? william? não vou negar o que você está fazendo nesse exato momento? tec? seu verão? sonho o que está passando na sua tv? nada quando você sorriu pela última vez? agora quando você chorou pela última vez? ontem escola? hospício o que você está escutando? o que você está escutando nesse momento? vizinhos atividade predileta dos finais de semana? sair profissão dos seus sonhos? arquitetura seu computador? seu computador? lixo do lado de fora da sua janela? abismo seu... opa! calma gente cerveja? odeio comida mexicana? não sei inverno? ranço religião? cristã férias? sonho em cima da sua cama? mickey mouse amor William ah que massa acabei de... ó tá aqui ó gente respondi todas deixa eu mostrar pra vocês respondi todas as tags aqui tudo tá aqui com uma palavra só dei umas erradinhas aí alguma palavra mas acredito que seja isso eu amei gravar essa tag muito espontânea gente o vídeo foi esse um videozinho rápido curto engraçado aí só pra gente tirar uma onda aí eu amo gravar tag cara se vocês souberem demais o tags é... envia pra mim tá? comenta aqui nos... no... no... nos comentários e até o próximo vídeo curte, compartilha, comenta e é isso até o próximo vídeo beijo e tchau! tchau